Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Meninas e meninos, vamos pra mais um babado, né? Vamos falar mais uma vez sobre a rica de Taubaté. Que de rica não tem nada, a portiça de Taubaté, a mentirosa de Taubaté, a grávida de Taubaté, entre outros, a portiça, né gente? Então, a portiça tá se achando... Ah, você que é novo no canal, gente, a portiça é a Gabi Maguissan, tá bom? É porque ela tem todos esses nomes aí, todos esses adjetivos e muito mais. Então, o que que aconteceu? Ela tá toda se achando, tá toda, toda, gente. Pois é, gente, ela está na festa da Adelane. Mas foi convidada, será? Ou será que alguém arranjou algum ingresso pra ela, alguma coisa assim? O que eu acho, gente, é que a Adelane não sabe nem quem é a Gabi na fila do pão. Tanto que ela tirou uma foto com a Gabi bastante desconfortável. A Gabi deve ser tão falsa, né, que ela notou... Deve ser não, Gabi é tão falsa que ela deve ter notado de cara quem era a peça. E Gabi tá lá nos stories, gente, toda prosa, toda forçada, toda debochada. Que está nesse evento, tá toda se achando. Tem uma que apareceu com ela lá, gente, que eu esqueci o nome. Que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Que eu vi a Gabi agradecendo ela por colocar ela ali. Então, quer dizer que não foi pro mérito dela, né? Ai, ai, gente. Essa pobre de Taubaté. Tira a gente do... Tira a gente do sério, né? Ah, lembrar, gente, que o Gigo, né, o Alex, está lá. Também. Com certeza deve estar comendo tudo. Porque aquele ali... Nunca vi, nunca vi, gente. Pessoas, assim... É... Mal educadas. Eu vou dizer com as minhas palavras. O Alex parece que nunca viu comida, gente. Parece que vivia passando, era fome. Arranjou essa mamata, né? Tá indo pra cima, pra baixo. Parece um... Parece segurança dela, né? O que vocês acham, gente? E ela tá lá toda se achando, né? Ela tá... Gente, a Gabi. O canal... Gente, o canal da Gabi. É... Da mentirosa. Tipo assim. É um canal que tá fracassado, né? E tá ganhando inscritos, gente. Vocês notaram que as visualizações não tá lá, essas coisas? E a pessoa tá ganhando inscritos? Mas... Que estranho. Vocês não acham? Eu acho estranho, gente. A mulher não tem conteúdo nenhum. E tá... Acho que já tá com 800 mil de novo, né? Se eu não me engano. Os inscritos que ela perdeu, gente. Voltaram todos. Os mesmos, não sei. Mas se ela tá ganhando inscritos, ela tá. Mas isso é estranho. Isso é muito esquisito. O que vocês acham disso, gente? Lembrando que, com certeza, como 2 mais 2 são 4, a mentirosa de Taubaté está lá no nosso Instagram. Porque tudo que Gordinha fala, ela tenta distorcer, né? Mas só porque a gente vê, né? A verdade, a gente não... não somos boas. A gente somos inteligentes. E ela quer tampar o sol com a peneira. Só porque não tampa, né, gente? E outra coisa. A dona Maracujá, gente... Outro dia, ela tava com um perfil fake lá no nosso Instagram. Instagram do nosso canal. Vocês acreditam? Mas Gordinha não é boba, né? Tanto que era verdade que ela logo bloqueou. Ai, ai, gente. Esse pessoal são demais, né? Dizem que não liga pra o que falem deles, mas ligam. A maioria vive lá no nosso Instagram com perfis, né? E também tem os adoradores que vão lá e dizem as coisas. Mas eu não me importo, né? Se ficar caladinho, beleza, fica. Mas se vier falar besteira, já vou bloquear. Né, adoradores? Só sei que ela tá muito diferente. Tem gente que tá dizendo que ela tá malhada. Eu não acho, gente. Eu acho ela muito inchada, sabe? Quando ela coloca aquelas fotos dela de músculo, com músculo... Vocês podem ver, né, que... Em vídeo normal, ela não tem, gente, aquele músculo. Não tem mesmo. Mas que a pessoa tá inchada, tá inchada. E não é brincadeira, não. E no dia que Dona Maracuza arranja alguém, algum homem caridoso, né? Que faça uma caridade... Aí, gente, o que vai acontecer? Com certeza, se for um preguiçoso, vai ter mais uma boca pra portiça sustentar. Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei. Pois é, gente. Ela tá toda, toda se achando. Debochando lá nos stories de todo mundo. Das pessoas que diziam que ela não ia pro evento da Deulane. Ai, ai, gente. Como ela é ridícula, né? Como Gabi Maguisson é? Nossa. É uma pessoa extremamente fútil, sem conteúdo nenhum. Nem no canal, nem na vida dela, né? Como é que ela vai levar conteúdo pro canal se ela não tem conteúdo na vida? E reparem, gente. Na foto que ela tirou com a Deulane. Reparem o cabelo dela pra o cabelo da Deulane. Reparem. O cabelo da Gabi, gente, tá muito, muito danificado. Muito danificado mesmo. O pessoal acha que pintar o cabelo de loiro, dar mechas, é fácil. Não tem que cuidar, gente. Tem que cuidar e muito, viu? Tem que ter produtos caros. Tem que ter uma boa manutenção. Não é só fazer, lavar com shampoo e colocar condicionador, não, gente. De maneira nenhuma. Mais rica de Taubaté só quer viver nos 0800, na verdade. E rica que de rica não tenha nada. Tem gente que fala assim, ah, gordinho, você só faz resenha dela, não, gente. Eu tava com um bom, com alguns dias. Nossa, tava com um dia, gente. Não lembro. Que a gente, ou era dois dias que não tinha resenha dela aqui no nosso canal. E a gente não fala, eu não falo só dela. Tem várias pessoas. É porque tem pessoas que assistem o nosso canal, gente. Mas não é inscrito, né? É adoradores. Os adoradores dela que falam isso. Ai, ai, me poupe nos poupe. E se poupe? Pois é isso, gente. Acho que não tenho mais nada pra dizer. Só achei ridículo, né? Ela toda se achando. Toda, toda, toda. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Da novela A Portiça de Taubaté. Ah, deixa eu comentar com vocês. Vocês viram que a mãe do Alex, depois da falsa gravidez, chega pra ela na Gabi? Vocês viram? Já perguntaram lá no Instagram dela. Ela falou que é porque tá muito ocupada. Mas eu acho que não seja isso, não, gente. Acho que não seja isso, não. E não duvido nada que a Gabi traga ela lá, né? Que tente agradá-la pra dizer que tá tudo bem. Mas não tá. Não tá mesmo. Então vamos esperar só a cena dos próximos capítulos. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.